Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui que vos fala Josimar Carlos, começando mais um degustando séries, como prometido na semana passada, essa semana estamos com dois episódios no nosso degustando. Ontem saiu o degustando sobre o Arif, que agora está sendo apresentado pelo nosso querido Rodrigo Carboni, que também está aqui comigo hoje. E aí galera, estamos aí para mais um degustando séries e a gente falou que teriam dois e fizemos todos um suspense, que é uma série que ia sair agora em agosto, aí atrasou porque no fim não lançou simultaneamente como vinha sendo lançada e agora já está aí, né? Qual é a série Josimar? Olha, vamos falar sobre a décima, primeira e última temporada de The Walking Dead, mas não é ela inteira, né? Ela vai ser dividida em três partes dessa vez. Eles vão continuar com o esquema deles de lançar oito episódios por parte, então como a última vai ter 24, eles vão lançar oito agora, depois ano que vem em fevereiro mais oito e no final do ano que vem os oito últimos. Isso. Então a gente vai comentar aqui sobre os dois primeiros episódios, chamado Acheronte, parte 1 e parte 2, ou Acheron, se você quiser o nome original, você que escolhe, que eles vão sair aqui no Brasil simultaneamente no Star Plus. Então The Walking Dead para a primeira vez, não está sendo exibido na TV, né? Vamos dizer assim, TV aberta, entre aspas. Ele vai para o streaming. Então o Star Plus chegou aí para poder cortar um pouquinho isso. Quem está situado aí nas coisas sabe, por exemplo, que eles também vão fazer isso com This Is Us. A última temporada de This Is Us também não vai ser exibida no Fox Premium. Ela vai direto para o Star Plus. Então é uma jogada deles aí. É, eu ia dizer isso. É uma forma deles pegarem e atrair público, né? Para a nova forma de streaming, né? Isso, isso. Então a gente vai comentar aqui sobre os dois primeiros, que são episódios contínuos, né? Parte 2. Eles têm a mesma trama. A mesma trama contínua dos dois. Então é como se você estivesse assistindo um único episódio. Um filme, né? Como se estivesse assistindo um filme que dá início aí à última temporada de The Walking Dead. Então, só bora. Até daqui a pouco. Bora. A gente tem o costume de fazer aí todo degustando aquela passada rápida, né? Sem spoilers sobre o que a gente achou dos episódios e tal. Como são dois episódios aqui para a gente falar, como a gente também, como vocês sabem, né? A gente está fazendo dois degustandos por semana. Então a gente vai ser o mais objetivo possível nas nossas opiniões sem spoiler. E eu, cara, vou ser o mais sucinto possível dizendo o seguinte. Meu caro Rodrigo, meus caros ouvintes, The Walking Dead está vivo. Nossa, The Walking Dead está vivo. Eu concordo. Posso me arrepender daqui para frente? Talvez. Não sei. Eu espero que não. Mas esses dois episódios, cara, me deram um gás gigantesco. Depois daquela lavada que foi aqueles extras. Quem acompanhou o nosso degustando aí sabe a opinião do Rodrigo referente àqueles extras maravilhosos. Principalmente o magnífico episódio da sopa. Pô, que delícia, hein? É, cara, sabe o quanto a gente ficou frustrado, o quanto a gente ficou triste com todos aqueles extras. E aqui, os dois primeiros episódios, cara, eles são sensacionais. Eles mostram, assim, que se eles mantiverem nesse ritmo, nesse estilo, todos os episódios da décima primeira temporada, ela tem tudo para fechar a série com chave de olho. Eu concordo contigo, assim, falando bem rapidinho, bem direto, os dois primeiros episódios foram bem interessantes, bem atrativos. Tem uma cena em particular no segundo episódio, na segunda parte. Ah, e será que é a mesma? Pois é. Que eu ia falar? É uma com o Daryl. Olha, será que é? Uh, é ela mesmo. É ela mesmo, né? Cara, que cena bem filmada e que cena explosiva. Vou deixar isso aqui. Cara, é muito bom. Muito bem. É muito bom. Muito bem executada, muito bem executada. É tiro, porrada e bomba, literalmente. Os extras a gente olhou meio que protocolar, assim, porque a gente acompanha a série, né? E também para analisar o que é ser entregue. Mas aqui, assim, o primeiro acabou de uma forma que eu fiquei com vontade de ver o segundo. O segundo acabou com uma forma de que eu quero ver o terceiro. E eu espero que a série continue assim. Vou comentar agora com spoilers, que a gente tem algumas coisinhas para ser ditas. São dois episódios, mas a gente vai tratar os dois como se fosse um, né? Vou comentar um pouquinho sobre eles agora. Então, Rodrigo, vamos lá. O episódio, ele segue, basicamente, que é assim, a gente viu os extras e por mais que a gente ache que... Ah, se você não assistiu essa, tranquilo. Tem algumas pequenas coisas dos extras que elas continuam aqui, né? Principalmente a trama dos ceifadores. Os ceifadores que foram apresentados bem meia boca lá nos extras. Aqui, eu acho que o aproveitamento é maior. Então, assim, se você não viu os extras, você vai conseguir entender sobre os ceifadores e você vai conseguir aproveitar muito. Mas se você viu o extra também, tipo... Vai ser tranquilo, entendeu? Porque eu fiquei feliz, por um certo ponto, que eles não ignoraram completamente os extras, sabe? Tipo, eles não funcionaram... Eles não serviram somente como um tapa-buraco. Foi um tapa-buraco, né? Que a gente sabe. Mas eles continuaram a trama daquilo. Tipo, coisas que foram apresentadas nos extras, elas são inseridas aqui e são aumentadas aqui, né? E a gente vê o início, na verdade, de ter uma missão onde eles estão tentando... Eles estão procurando provisões, né? Estão procurando munições, essas coisas que você faz no Apocalipse Zumbi, né? Isso. Isso. Comidas, suprimentos, munição. É um começo bem aflitivo, né? Ele fica em silêncio por bons minutos. Porque eles estão entrando numa base lá e tem um monte de zumbi morto. E um começa a levantar e todo mundo começa a levantar. Me lembrou muito um lugar silencioso, né? Que tu não pode fazer barulho. Se tu faz barulho, já era. Total, total. E a Angela Kang, né? Que é a nova showrunner. Que ela tá desde a décima temporada. Ela mostrou que ela consegue e ela se dá muito bem quando ela faz essa veia mais terror mesmo dentro de Dark and Dead. Quando ela pega essa parada terror. E ela sabe muito bem fazer isso. Então, as cenas, né? As coisas que acontecem nos próximos momentos desses dois primeiros episódios. É uma parada caustrofóbica. É uma parada, tipo, muito fechada. É muito escuro. Se você for pensar, tem muita paleta de cinza e tal. Que é uma coisa que ela já usou, né? Várias vezes. Das melhores cenas que ela fez que tem essa atmosfera desse episódio é a cena do cemitério, né? Então, tipo, ela sabe muito bem como fazer isso. Sim, ela consegue criar todo esse ambiente, esse clima, né? Tenso, desconhecido, obscuro. É bem atrativa a forma com que ela utiliza o terror, né? Na série. Isso, isso. E dito isso, eles partem pra uma missão suicida. É uma missão suicida, total. 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 Porque a Meg fala pra eles que tem, né? Tem um lugar ali que tem várias munições, várias coisas e tal. Mas esse lugar, ele fica... Você tem que passar por várias coisas e você tem que passar pelo território dos cefadores. E a gente vê quando ela fala isso, tipo, no olhar dela, na fala dela. Tipo, cara, a gente tem que ir lá, mas ó, já tô avisando. Não vai ser fácil. A gente vai passar por um monte de merda, sabe? A gente sente nessa missão, assim. Mas ela tá segura de que eles precisam ir. Nem todo mundo meio que aceita ali, né? E ela quer levar o Negan. Porque a gente tem, nesses dois primeiros episódios, a gente tem muita relação do Negan e da Meg, que a gente viu ser criado lá nos extras, né? Que aqui são intensificados. Eu acho que aqui o peso dramático da relação dos dois ficou mais forte. Ficou, muito. Então o extra serviu só pra... Tá pra buraco mesmo, né? Porque lá eles só pincelaram isso. Mas aqui, cara, eu acho que ficou muito mais tenso. E muito mais forte a relação com os dois. E a gente vê que nesse primeiro momento, quando ela situa eles nessa missão, a ideia dela de levar o Negan junto é porque em algum momento ele ia matar ele, né? Ele ia aproveitar aquele caos, o caminho que eles iam passar e se livrar dele. A parte do episódio deixa isso bem claro, né? Que eles não precisariam do Negan pra levar eles até o lugar, né? Ele tá indo meio que com uma armadilha, né? Até ele chega a falar isso. Que daqui a pouco, em algum momento dessa jornada, dessa missão, ela ia aproveitar a elva onde fosse, num lugar que ninguém visse, ou usar algum contexto de perigo pra se livrar dele, né? Pra quando ele falou matar ele que nem um animal, né? E aí a gente vê eles indo pra essa missão. Eles passam por um lugar que tem um monte, mas tipo um monte de pessoas mortas que tiveram a garganta arrancada, umas paradas muito bizarras. Ensacadas, né? São todos em saco, né? Ensacadas e... É como se fosse uma cova mesmo. Sim, e é muito... Essa cena quando eles entram e veem esses corpos, pra quem tá assistindo assim, você consegue sentir a aflição deles, porque você imagina você passar por aquele meio e começar a acordar um por um dos homens, né? É muita aflição. E eles acabam se separando, né? Depois desse diálogo do Negan dizendo que ela, na verdade, só levou ele ali pra matá-lo, e que ela vai fazer isso com todo mundo, porque, como a gente falou, que é uma missão suicídio que eles estão. Aí o Negan meio que consegue convencer ali uma, duas pessoas que acham que tá errado o que eles estão fazendo ali, o trajeto que eles irão fazer e que quer voltar, né? Eles acabam meio que se separando ali, o Daryl se separa deles com o cachorro também, e as outras pessoas junto com a Meg, eles se separam, até eles chegarem num vagão de trem que eles vão passar, e uma renca de zumbis atrás deles. E a gente vê uma cena meio rei leão, né? Ali. É verdade. A cena total ali da Meg quase caindo e os zumbis embaixo dela. É o Mufasa e o Scar ali, tipo... É. Me ajude. Não ficou total, cara? Ficou, ficou. Me lembrou, verdade, verdade. E o que acontece? O Negan volta a ser aquele Negan que a gente conhecia nas temporadas anteriores. Tipo, você me trouxe aqui pra me matar. Então, não vou te ajudar. Dá as costas e vai embora. E a primeira parte acaba nesse exato momento, né? Que você não entende se ela caiu ou se ele subiu ela, né? Você fica naquilo, assim. Sem entender o que tá acontecendo, né? Isso, isso. Qual seria o destino dela, né? Assim, mas é muito louco pensar, tipo... Claro, a gente pensa, ah, o Negan... O Negan que a gente conhece voltou. É verdade, né? Ele mudou, mas ele continua sendo o Negan, né? Mas a gente vê que foi muito mais um ato de... De sobrevivência do que um ato de maldade. Porque talvez se fosse... Até depois a gente vai falar mais sobre isso na segunda parte, né? Mas se fosse uma... Se fosse o contrário, a Meg talvez... Talvez não. A Meg faria a mesma coisa. A Meg ia deixar, tipo assim, capaz de dar um tiro nele e dizer que ele caiu por sem querer, né? Ele não joga ela. Ele só não ajuda. Só não ajuda. O Negan que a gente conhece mesmo, aquele Negan raiz de antigamente, ele teria jogado ela. É, pisado na mão dela. Aí ele dá as costas e diz, ó... Eu não te joguei... Te vira. Mas eu não te ajudei. Então, se vira, é basicamente isso. Mas, tipo, se vira aí. E ainda nessa parte, né? Na parte 1, que a gente vai acabar ligando já com a parte 2, que a gente tem meio que duas tramas acontecendo. Que a gente tem esse pessoal, né? Meg, Negan, Daryl, todo mundo ali no trem. E a gente tem lá também uma coisa vinda lá dos extras, que é os quatro que estão no Commonwealth, né? Que estavam lá naquele vagão, sendo prisioneiros ali. E eles passam nessa primeira parte inteira. E também por um... Na verdade, é pela segunda parte inteira também, né? Pelas duas partes. Um interrogatório, né? Estão sendo feitos um interrogatório com eles e um interrogatório bem chato. E eu achei interessante que esses dois primeiros episódios, eles apontam esse pessoal de Commonwealth como se eles fossem um vilão mesmo, assim. Que eles têm todo um parâmetro deles, de como eles vão deixar uma pessoa entrar ou não na comunidade deles. Eles têm as perguntas, né? Eles têm a reentregação, caso você não passar. Você vê que tem gente que tá lá 3, 4, 5, 6 meses e que não foi aceita em Commonwealth. Mas a construção dessas duas partes, já cita eles ali como se eles fossem grandes vilões. Sim. Não, ele deixa tudo isso no ar, né? Fica muito... Fica todo um clima, né? Como se eles fossem do mal. Como, tipo... Seja por aquele interrogatório cansativo, insistente. Perguntando as mesmas coisas pra validar se a história é verdadeira mesmo. Pra você ver se não vai acabar mudando ou esquecendo alguma coisa que falou. Então, é todo um processo bem cansativo, bem exaustivo, né? E isso acontece nas duas partes, né? Até chegar em momentos que começa a sumir um por um deles, né? Um por um dos quatro. Aí você cria aquela ideia de o que que tá acontecendo, né? Ainda mais pra nós que assistimos os episódios extras também. Parece um pouco do que aconteceu lá, né? Essa tortura psicológica, né? É, daí isso desenrola na parte dois. Que eles vão passando por todo um processo e vai sumindo um por um. Até ficar só o Iodine. E o Iodine fica chorando, fica loucaço. Sozinho ali. Mas mesmo assim, o cara não é um bobão também, né? Nem um boco. Porque ele usa novamente uma estratégia. E na hora que ele fala, eu vou contar a verdade. Naquele momento eu falei, velho, ele vai fazer merda, cara. E eu pensei, eu pensei, eu acho que isso ficou claro pra todo mundo. Todo mundo pensou, não. Eu falei, não, pô, pronto, né? Pronto. Mas, dessa vez, o Iodine usou da sua inteligência e atuou, né? Fez uma atuação ali. Atuou, né? Jogou um migué gigantesco no soldado lá. Aí, depois de o Iodine conseguir fazer tudo isso e tal, ele elevado, né? Ele chorando, imaginando já o que aconteceu com os outros três. Ele reencontra os três tranquilamente ali, de boaça. O Ezequiel até tomou um charopinho. Dormiu. Fez uma felicidade ali pra todo mundo. Eles estão de boaça. Eles são aceitos em Commonwealth. O Mercer chega ali e fala, tipo, um juramento pra eles, uma parada ali. Que na hora que eles passarem daquela porta, eles estão na comunidade e tal. E a Stephanie entra, né? A Stephanie entra ali e dá um sorrisinho pro Iodine. Aí o Iodine dá aquela... Opa! Meu Deus! É hoje! É aí, dá um... E a gente acaba esse arco. Aí acaba o episódio nesse ponto aí. Ah, mas vocês já acabaram? Você esqueceu da turma? Não, é porque a gente tá deixando... Não, melhora aqui. Calma aí. Aí tá deixando a parte da turma de lá da Meg. Tá todo mundo preso no trem. Invasão zumbi. Tá todo mundo lá preso no trem. E eles estão tentando de tudo sair. Tem um cara fortão lá massacrando a porta. O Nig ajudando também. Depois a gente vê um migué gigantesco do Nigga. Cadê a Meg? Ah, ela tava atrás de mim aqui, mano. Não sei, eu não vi. Ela tava lá atrás, né? Ué, o que você aconteceu? Aí do nada a Meg chega, né? Do nada a Meg chega, né, velho? Eles escutam os barulhos. Abre lá a portinha no chão. A Meg levanta e a câmera meio que foca no Nigga, assim, né? Tipo, a cara dele, tipo... Ih! Deu merda, tio. Ele não acreditou que ela ia conseguir escapar, né? E aí... Não, ele jurou que ela ia morrer. E na verdade, assim... O episódio é muito bom. A parte 1 e a parte 2 é muito, muito bom. Mas a gente sabe que tem pontos aqui que são feitos o Deus Ex Machina, né? O famoso Deus Ex Machina, que é o The Walking Dead. Ele assume que ele bota mesmo e ele não tá nem aí. A gente sabe disso. E aqui existem dois, né? A Meg morreria. Tem uma cena que, velho, vê um monte de zumbi em volta dela. Aí a cena some e eles mostram outras coisas. Ela morreria naquela cena ali. Não, visualmente eu achei. Não, tá, não. Não tem como escapar dali, né? Mas... Sim, visualmente não. Mas o próprio Glenn já escapou umas 3, 2, umas 3, 4 vezes. Sim. Aquela vez do container, né? Lembra? Isso. Do lixo lá. Que tava lá embaixo, né? É, do lixo. Que todo mundo falou, porra, ele morreu assim, velho. Não, o cara se enfiou no bagulho lá. Então tem vários Deus Ex Machina aqui. Tem um gigantesco que a gente vai falar. Daqui a pouquinho. Tamo chegando lá. Aí todo mundo tá tentando escapar. A gente tem um momento ali que tem o Cage, né? Que morre. Que a Meg não deixa eles abrirem a porta pra ele entrar. Porque tem uma horda de zumbi vindo atrás. Se eles abrirem aquela porta, os zumbis vêm até ele. E eles não têm muita munição. Então, o cara se suicida, entre aspas. Mas eu achei interessante porque ele se mata enfiando, né? As facas ali no coração, no peito dele. Ele não enfia na cabeça. Uma pessoa, tipo, enfiaria na cabeça. Mas ele não faz isso por quê? Porque ele quer que a Meg veja ele como zumbi. Ele quer que ela veja, tipo, o que ela fez. E é o que acontece. Foi o que eu pensei. Ele pode ser um zumbi e tal. Foi o que eu pensei. O que ele queria, né? Que ela visse. Mas também porque ele sabia que daqui a pouco ele ia poder se vingar. Mesmo morto. Ele poderia se vingar, né? Dessa... Dela ter deixado ele morrer. É verdade. Tem esse ponto aí. E eles vão passando de vagão em vagão. Coisa e tal. Coisa vem. No outro ponto a gente tem o Daryl que tá separado deles procurando cachorro. Eu jurei que eles iam matar o cachorro. Eu ia ficar putaço se isso acontecesse. Putaço, velho. Mas o cachorro não morre nessas duas partes. E eu espero que esse cachorro sobreviva até o final. Eu também. Até o final da décima temporada o cachorro fique vivo. Que é uma sacanagem. Não. Quando o cachorro tava ali passando ali, fugindo o Daryl, eu pensei assim. Só não matem o cachorro. Por favor. Isso. O Gage morreu. Se dane. O cachorro tá vivo. Sabe? Tipo, é assim. Essa é a sensação. Aí tá todo mundo lá e eles estão se fechando, né? O cerco tá fechando pra eles dentro do trem. Porque eles têm zumbi de um lado do vagão e zumbi do outro. E eles estão se encontrando com eles no meio. Então, tipo, não tem como eles fugirem dali. Não tem como eles saírem dali. Eles estão cercados. Aí o que acontece? O maior Deus Ex Máquina do episódio é o Daryl aparecer e salvar todo mundo. É o Daryl salvador. Mas assim, é um Deus Ex Máquina que funciona. Por quê? A gente falou aqui no começo. Essa cena do Daryl chegando, cara, ela é muito boa, velho. Muito. Porque a câmera, ela pega de fora do trem. A gente vê meio que de perfil. E a gente vê o Daryl andando e atirando em um por um dos zumbis. Cara, essa cena é muito boa. Me lembrou tipo, sei lá, mano. Um John Wick matando zumbi. Foi o que eu pensei... Nossa, eu ia falar isso. Parecia uma cena do John Wick, assim. Do filme do John Wick. É aquela... O John Wick matando zumbi, velho. É aquela sequência, né? Que acompanha o personagem. E, cara, e a bala comendo. Tiro. Pá, pá, pá. E os corpos caindo, assim. E a forma que a cena é filmada, né? De fora do trem, né? De fora do trem, né? Cara, muito bem filmada. Muito bem filmada. Muito bem executada. E depois, também, a parte da granada, né? Ele botando uma granada na boca do zumbi, explodindo tudo. Foi demais. Foi demais. Pra quem não sabe o que tá nos escutando, antes da gente finalizar, o que é Deus Ex Machina, né? Que é, basicamente, essa situação. É uma coisa que você sabe que não teria como o personagem ou os personagens saírem daquela situação. Aí acontece alguma coisa, tipo, que na vida real, vamos dizer assim, seria absurdo. Sabe? Tipo, é uma parada que acontece do nada, assim, ó. Pra poder fazer com que os protagonistas ou algum dado personagem não morra. Então, tem muitos filmes, muitas séries que acabam fazendo isso. E aqui é isso. E a gente vê ele sendo cercado e sem fuga, sem fuga nenhuma. E o Daryl surgir e conseguir salvar todo mundo. Então, essa é uma situação Deus Ex Machina dentro do roteiro e que muitos filmes usam. E aqui ficou bem feito. Então, a gente releva porque é uma cena muito boa. Então, a gente fala, beleza, se dane. É um Deus Ex Machina, mas eu tô feliz. Porque é muito bem feito, cara. É muito bem feito. E depois, todo mundo consegue fugir, né? Fugir boinha. A gente vê meio que Negan e Meg, eles estão ali ainda nas farpas. Mas eu acho que eles vão conseguir, tipo, nos próximos episódios, provavelmente, eles vão lidar muito com a situação dos dois. Mas eu acho que os dois vão ficar naquele esquema, tipo, eu odeio você, você me odeia. Mas a gente consegue conviver. Tipo, eu não vou querer mais matar você e você não vai querer mais me matar. A gente vai conseguir conviver. Eu não sei se eles vão se perdoar. Mas eu acho que eles vão conseguir se resolver, assim, de um acabar ajudando o outro, né? Porque nesse episódio acontece isso. Ela dá uma arma pro Negan lá poder matar todo mundo. E no final, ele devolve a arma pra ela. Sendo que ela podia muito bem dar um tiro na cabeça dele. Depois, na hora que ele fosse entregar a arma pra ela, ele dava um tiro nela e acabou. Mas eles não fazem isso, né? Então a gente vê, acho que a construção da relação dos dois, mais pra frente, vai começar a evoluir, sabe? Eu também acho. Não vai ter perdão, eu acho. Não, não. Mas vai evoluir. É, vai ser aquela coisa, não vai ser perdoado. Não vão virar amiguinhos, né? Tomar cafézinho junto. Mas vai ser uma coisa meio que no respeito à situação, né? Respeito ao que tá acontecendo. Ih, eles saem, né? Tranquilinho ali. Tão saindo, beleza. Então agora a gente vai ter que pegar, ó. Vocês acharam que essa missão é suicida? Então vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai virar ali, ó. Aquela esquina. E vamos continuar a missão suicida. Ela não acabou ainda, não. A gente vai continuar pra mais merda aqui, entendeu? Depois de tudo que a gente passou. E eles vão passar por um ponto, né? O Niga novamente tá guiando eles, né? E ele começa a falar. Ah, eu não lembro desse caminho aqui, não. Eu não lembro que era assim. A gente vê várias pessoas penduradas. De cabeça para baixo. São pessoas. É, são pessoas mesmo que foram penduradas ali. Daí eu entendei que elas foram penduradas há pouco tempo, né? Porque tem uma que tá sangrando ainda. E de repente vem uma flecha e mata o cara que tinha conseguido sobreviver. Coitado. O cara tinha conseguido ficar vivo, né, velho? Passou por um bocado gigantesco e morre com a flechada. Que era o senhorzinho lá de cabelo grisalho, né? Que eu não sei o nome dele. Ele conseguiu ficar vivo e depois toma uma flechada no final, né? E morre. É muito escroto isso. Foi tipo o cara sobreviver pra morrer. É, o cara sobreviver pra morrer, velho. Aí o outro cara que tava junto com a Maggie, né? Que apareceu nos extras, né? Primeira vez. Ele toma um facão, arrancar a mão do cara inteiro, assim. E o facão ainda pega na coxa dele. E eles começam a se esconder, né? Eles vão se esconder todos, assim. Que tá vindo mais flecha. E a gente vê outra grandiosa cena do episódio. A filmagem da rua e os cefadores chegando. E a música dessa cena é muito boa, cara. Muito. Muito. A música dessa cena é muito boa. E você vê os cefadores e eles são... É, o clima é tenso. O clima dessas cenas é muito tenso. E você vê, tipo, que eles chegam andando, assim, com peso, sabe? Eles mostram que, cara, a gente tem tudo pra ser um vilão grandioso. Ainda mais porque são vilões inexistentes nas HQs. Eles estão sendo criados pra série. Não existe os cefadores nas HQs. A gente já falou isso lá nos extras. É pra você mostrar que eles são vilões muito fortes, muito bons. Dito isso, eu não acho que o arco dos cefadores vai terminar no terceiro. Na verdade, eu não queria que terminasse. Acho que ele poderia durar pelo menos aí até o quinto, sexto episódio. Ou esses oito episódios todos da primeira parte. Porque... Pois é, eu também. Estão criando tanta tensão neles, nesses dois episódios, nessa cena final. Que se de repente no próximo episódio já acabar o arco dos cefadores, vai ficar meio broxante, saca? Não sei, eu acho. Eu acho que dá pra construir nessa primeira parte inteira. E ao mesmo tempo, mostrar os outros caras lá no Commonwealth, né? Antes de a equipe inteira ir pra lá. Eu espero que eles desenvolvam bastante essa história dos cefadores, que parece ser bem atrativa, bem interessante. Tem bastante tempo de temporada pra eles aproveitarem e executarem muitas coisas. Então, que tenham sucesso, né? Que as coisas sejam bem certo e nos agradem. Sim, sim. Tomara, né? Tomara. E The Walking Dead está vivo. Então, agora você quiser acompanhar a série The Walking Dead, a décima primeira temporada, você precisa assinar o Star Plus. Porque ele não será exibido na TV. Então, o Star Channel não vai exibir a série. Provavelmente, eu acho que agora não. Mas acho que talvez depois que o Star Plus colocar a temporada inteira, eles devam exibir no canal, eu acho. Mas, por enquanto, se você quer assistir simultaneamente, você tem que assinar o Star Plus. E nós vamos aí, a partir de semana que vem, continuar já com um episódio por semana do Degustando, comentando sobre The Walking Dead. Esse foi os dois de uma vez, porque a plataforma do Star Plus estreou e os dois primeiros episódios foram colocados de uma vez. É isso aí, então, galera. Fechando mais um Degustando Séries. Trazendo aqui aquele momento padrão, aquela hora que a gente pede para você que não nos segue, seguir lá no Instagram, no arroba Geek Universal e também no arroba Resenha Pós Créditos. Confere lá os nossos conteúdos que são postados praticamente diariamente. Tem conteúdo por lá. Tem alguma coisa nos Stories. Tem alguma coisa no Feed sobre filmes e séries. E pedir também que você poste nos seus Stories quando estiver escutando o podcast. Posta lá um printzinho da sua tela ou a foto do player que você está ouvindo e use a hashtag Degustando Séries. A gente vai adorar ver essa troca com vocês. E também temos o nosso e-mail da Geek para podcasts, que é o podcast.geekuniversal.com.br. Manda lá o seu feedback, o seu comentário sobre o podcast, sobre esse, sobre qual for o podcast aqui da Geek, que o nosso querido Josimar vai ler e, quem sabe, trazer para cá para a gente discutir algum ponto que vocês também tenham visto e a gente não tenha falado aqui ou alguma interação que vocês queiram ter conosco aqui no podcast. Certo? Certo. É isso aí. Então, ontem, quem escutou aí, Rodrigo, eu e quem não escutou, vai lá escutar para saber se tem mais alguém, se não tinha, falamos sobre o Arif, terceiro episódio. Hoje, estamos aqui começando a nossa jornada na última temporada de The Walking Dead. Com isso, obrigado novamente a todos que escutaram. Obrigado, Rodrigo, pela parceria de sempre. Tamo junto. Não se esqueça, se você está assistindo o Arif, corre lá para escutar o episódio de ontem. Semana que vem, na quarta-feira, outro episódio do Arif. E todas as quintas estaremos aqui até acabar a primeira parte, por enquanto, que daí a gente entra no hiato e espera a estreia da segunda parte. da décima primeira temporada de The Walking Dead. Então, obrigado. Aquele abraço. Fui. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.